bora galera estamos dando início aqui a mais um campeonato control shot patrocinado pelo nosso queridíssimo tablets e smartphones eu vou postar o link aí na live agora e patrocinado também pelo control shot né como vocês sabem premiação sempre control shot esse campeonato está em formato de tdm por causa do código infelizmente normalmente eu gosto de fazer ele no formato de contra todos né que é o famoso sniper wars mas esse código que ele não deixa a gente ficar no contra todos e assistir a tela dos outros players então a gente tem que fazer fazer tdm mas apesar de ser tdm ele é cada um por si então aqui vocês podem reparar na tela que a gente tá vendo o placar dos dois times aqui a gente tem acesso as quilos e no rand o que tá aparecendo através da parede é só inimigo então sempre que vocês verem uma silhueta meio pretinho assim é inimigo beleza aí esse primeiro round agora a gente começou todos jogando com a mesma arma eles escolheram jogar de hdr para já tirar esse negócio que ela não é muito fácil de jogar né então vai funcionar dessa forma um tdm normal por enquanto time azul me onde tá disputando a liderança com michelzinho mano os cara tá jogando demais mano o razer também um fortíssimo candidato gabriel gang host eu conheço também joga pra caramba e no time vermelho a gente tá com a liderança e do moleque neutro agora e seguido pelo nuke driggs e o misa eo certo a gente tem alguns nomes conhecidos aqui já participaram de outros campeonatos do que driggs menina é menina é doido menina é doido do outro time a gente também tem um razer gabriel gang host a gente tá com os nomes de peso aqui e é isso aí começamos aqui tá tranquilo por enquanto a gente não tá sentindo tensão nos players né isso aí começa a acontecer um pouco mais pra frente chega a ser engraçado tanto que os caras gente vai ficar nervoso começa a errar uns tios assim muito besta né mas cara razer tomou a liderança absurdamente e moleque neutro do outro time também liderando assim com força vamos dar uma observada aqui no no razer a gente vê como é que o garotão joga velho cara o que eu acho mais interessante nesses campeonatos é como o nível vai só aumentando saco é muito louco cara você chega num ponto assim que só tem jogador de alto nível de altíssimo nível e aí sai umas play muito louca velho tá muito massa eu gosto muito de fazer esse evento é um evento que eu sempre gosto de tá trazendo de volta né a gente tá com intenção de voltar mais vezes aí durante esse ano vamos ver quantos campeonatos consegue fazer mas eu espero que vocês gostem também e cara razer tá disparado mano razer tá disparado esse eu não entendi que aconteceu com o quinho quinho que isso quinho meu Deus o quinto tá com zero kills mano quinho meu Deus que você tem que fazer um esforço aí meu amigo senão você tá ferrado lembrando que vão ser eliminados os últimos três um de cada time certo em questão de pontuação mesmo no outro time que a gente tá por último tá sendo o drogue ou drogue não sei o que aconteceu com o bichão também esse bichão que joga para caramba deve tá nervoso o louco bicho e tem um ponto interessante também que eu acho nesse estilo de campeonato que é o seguinte não é tipo não é dos mais justos em um quesito que é o time porque o que acontece tem o time ele é escolhido randomicamente entendeu então dependendo do time que o cara cair mano ele tá ferrado porque se for um time muito forte normalmente ele não consegue tipo acompanhar os caras entendeu então assim eu achei isso interessante eu achei que é um pouco diferente do canto do modelo contra todos né eu acho que é uma coisa que dá para manter que eu achei legal mas cara voltando aqui para o placar moleque neutro disparado com 19 kills e é isso finalizamos o primeiro round um roundzinho mais tranquilo mas de boa só para dar um ano um aquecido assim de leve agora a gente vai ver quem ficou por último quem vai ser eliminado tanto que esse primeiro round foi só de hdr né então assim foi um round mais mas de boa dá uma olhada aqui no placar a gente vê do time azul quem ficou em último foi o quinho com menos pontos e do time vermelho foi o drogue foi o drogue no caso ele fez o mesmo time de que o do mario games só que o mario games tem mais pontuação provavelmente por causa de assistência né então infelizmente esses dois vão ser os eliminados dá uma treinadinha aí próximo campeonato se participa de novo fechou é valeu aí valeu demais essa edição a gente tá com um pouco menos players né galera não acordou não está dormindo ainda começamos o round 2 agora dessa vez a sniper da vez vai ser a x50 mira padrão lembrando que os três primeiros rounds a gente faz todo mundo com a mesma sniper e depois é se joga com arma que quiser né com algumas ressalvas né a gente tá proibindo um pouco a mk2 que ela é muito forte e a drago 9 porque ela não é muito boa pra quick né então é meio perigoso os cara ficar metralhando com ela mas então começamos aqui o time azul tá com o gabriel razer misael mione e o leo o cara razer liderou a última partida o bicho joga demais da conta demais 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 e no time vermelho a gente tá com mario games driggs o gol trax moleque neutro e o michelzinho o cara o moleque neutro também deu uma liderada forte na última partida a gente está com dois muito fortes um no time vermelho um no time azul vamos dar uma observada aqui no razer que foi o líder da última partida a gente ver como que o moleque tá jogando nossa é sempre assim eu boto na câmera eu falo assim vou olhar esse cara hora que eu boto na câmera dele bicho toma uma balinha sempre sim vai continuar observando ele aqui pelo visto ele tá jogando bem tranquilo tá bem de leve na tranquilidade é assim que tem que ser normalmente o que mais conta nesses campeonatos acaba sendo o nervoso que dá na pessoa sabe se dá um nervoso muito forte não a pessoa não dá conta não tem como saca e nesse time a gente tá com a liderança do gabriel gang host disputado com o razer vamos dar uma observada no outro time no que driggs está disputando com o gol trax moleque neutro não aqueceu ainda vamos ver se ele vai dar uma embrasada mais tarde um pouco mas é isso aí tá massa tá da hora o que driggs é um dos favoritos inclusive ele chegou na final do último campeonato tem esse cara aqui vocês tem que ficar esperto com ele e o bicho não é normal não o gol trax também tá jogando pra caramba vamos dar uma observada nele vamos ver o que ele faz a gente tá com uma faquinha de secundária para correr mais rápido olha que esperto mano esperto que aí 2000 é e cara os malucos estão jogando na tranquilidade tá certinho por enquanto é isso aí mesmo tem que fazer o foco tem que ser não ficar em último só isso não ficar em último falando em último vamos ver que tá aí último nos dois x aqui do time azul por enquanto tá por último tá sendo leo lacerda leo vamos ver se consegue dar uma embrasada aí de leve é uma coisa que é muito complicada nesses nessas salas privadas acaba sendo o tempo de reload saca se você não souber carregar na hora certa mas você fica em muita desvantagem porque assim serra muito tiro muito tiro muito mais que o normal então é meio complicado né velho leo lacerda tem que dar uma embrasada e de leve porque tá numa posição perigosa vixãozinho no outro time também tá na posição perigosa vamos ver como é que ele vai aparenta tá com um nervoso assim de leve né o louco mano eu achei que esse tiro tinha acertado mas parece que não cara liderando o campeonato por enquanto a gente tem alguns favoritos certo vamos dar uma observada aqui no gol tracks é esse que tá no na liderança do time vermelho moleque manda muito velho manda muito esse moleque e ó time vermelho tá avançando todinho aqui pela área dos containers o time azul quer dizer o time vermelho tá tá penando um pouco em que me azul tá um pouquinho melhor questão de posicionamento né vamos observar aqui por cima que eu não usei essa câmera ainda isso aqui é uma maravilha velho isso aqui é muito da hora olha isso velho olha que negócio lindo mano me olha isso velho mas aqui é sensacional time vermelho avançando pelo ferro velho aqui de leve é sensacional isso aqui cara vamos voltar para a câmera do personagem aqui moleque meu tava jogando muito na na última partida acho que nessa agora ele tá um pouquinho mais nervoso mas é isso aí o importante não ficar em último só isso e chegar na final a final que a pauleira final o negócio que é doido é mas a gente tá próximo de acabar os pontos são 75 né no tdm cara dessa vez quem tá na liderança é o mione granger mione joga muito joga demais safado e do outro time na liderança tal no que diz o que diz é mas líderes diferentes da última partida em no último campeonato teve uma coisa muito interessante que foi esse lance dos líderes é ter que tinha uma galera que ficou como líder o campeonato inteiro saca o queita por exemplo moleque moleque liderou o campeonato inteiro número de kills foi uma loucura velho chegou no final perdeu com uma aqui o velho eu fiquei com dó dele velho mas vamos lá então dá uma olhada observada aqui no razer a gente não viu razer ainda o saco vimos não lembra vamos dar uma olhada aqui ah não já vim sim ele tá com a skin do da lava aí né inclusive nem sei que skin é essa velho mas é linda para caramba boa finalizamos aqui mais um round negócio tá esquentando vamos dar uma olhada aqui no outro placar para a gente ver como é que foi esse round em dessa vez os últimos foram michelzinho e o léo lacerda jogaram demais dá uma treinadinha aí para o próximo campeonato mas muito obrigado pela participação tamo junto e é isso aí bora continuar então bora gente começando aqui o terceiro round dessa vez na rust a gente vai só diminuir no tamanho dos mapas né para não ficar ruim de achar os outros players a gente vai perder da vez é a car com mira padrão e padrão mira de sniper né tá todo mundo usando essa mira todo mundo usando a car para ficar mais justo e aí a partir desse round a gente já começa a deixar liberado né cada um joga com a sniper se preferir e é isso aí mano dessa vez a gente tá no time azul razer mario games driggs e mione mano agora esse time aqui tá forte velho time vermelho Gabriel Misael gotrax e moleque neutro também forte para caramba agora já começa a fazer efeito aquele esquema do time é o seguinte dependendo do time que você cai e isso é puramente sorte porque a gente tá todo mundo não alta sai então ele joga você para qualquer time dependendo do time que você cai vai ficar muito mais difícil do que no outro entendeu então isso é um ponto que tem que prestar um pouco de atenção mas cara liderando o time azul razer com sete kills e liderando o time vermelho Gabriel com seis kills vamos dar uma observada no razer aqui de novo o bicho é mito inclusive é esse aí que tá passando agora o mano razer joga para caramba razer participou aí de uns acho que foi uns 45 sniper wars que a gente fez essa semana ou o bicho ganhou quase que todos velho o cara joga demais a conta time vermelho Gabriel perdeu a liderança agora para o moleque neutro me direção disputando os dois com eita os três disputando com sete kills não dá observada no Gabriel vamos ver como é que ele vai esse Gabriel joga para caramba Gabriel inclusive foi estrela de um vídeo aí um dos últimos vídeos que eu fiz tirando x1 na luz ganhou de mim as duas vezes aí vocês terem noção tanto que o cara joga ela joga para caramba velho nove que usa agora tomou um pouco a liderança vamos dar uma observada no misael o misael não todos aqui todos aqui já jogam muito saca todos esse aqui já começou a ficar de alto nível só vocês terem noção ó o jump que esse cara deu velho vamos dar uma observada no outro time agora no mario games vamos ver como é que ele vai tá em segundo lugar agora hein mario games que isso mano o bicho tá bravo só vai velho disputado a um com o razer e o nu que drink está com cinco kills meu Deus no que drink está perigoso negócio tá perigoso negócio o que drink você tem que dar uma embrasada nervosa velho vamos dar uma observada nele inclusive o bicho deve tá no nervoso deve tá no nervoso sim esquisito 6 kills ele tem que fazer no mínimo mais umas quatro que os para passar o mione né e é isso que eu falei para vocês que começa a pesar nessa divisão dos times cara porque o no que ele joga muito joga muito joga muito mesmo então tipo assim tá complicado ele tá nessa posição aí e vamos dar uma olhada aqui no outro time agora o cara o outro a bicho tá jogando pra caramba vamos ver como é que ele vai 13 kills já terceiro lugar mas ele tá muito disputado com o moleque neutro mano os caras jogam demais velho cê é louco olha isso cara vamos dar uma observada no moleque neutro a gente não viu ele ainda nessa partida só vai moleque neutro vamos ver o que que o menino faz o live um fps o louco mano tá dando uma travada nervosa mesmo né velho e infelizmente a internet não está ajudando internet não está ajudando mas calma o resultado vai ser um só e eu dar uma olhada aqui rapidão e já vi que que aconteceu aqui realmente a internet deixando a desejar viu mas cara disputar a baça aqui o moleque neutro com o misael ambos com 17 kills moleque neutro pegou a liderança agora o razer com 24 kills mano tá disparado velho disparado velho meu deus do céu esse round foi meio conturbado problemas técnicos problemas técnicos nesse round vamos ver se a gente consegue resolver mas cara vai no campeonato vai seguindo gotrax eliminado nuke driggs eliminado rapaz não esperava por essa hein valeu vocês jogaram demais da conta tamo junto é nóis imagino que tava foda o leg realmente internet né a internet deu umas bugada muito louca velho e bugou aqui pra mim e bugou pro mobilete também velho é a net fudido não internet da net fudido velho nossa essa internet é boa demais né velho bora então galera cara tivemos problemas técnicos no terceiro round certo internet da net é um cocô o mais bizarro foi é porque é o seguinte o mobilete ele é o host da sala e ele também tem internet da net a nossa internet dos dois ficou horrível do nada aí lagou a sala inteira e a live também então né apesar dos problemas técnicos continuando aqui a gente segue nuke driggs foi eliminado no último round não esperava por essa ele era um dos favoritos e a gente segue esse round agora com o gabriel razer e moleque neutro no time azul e no time vermelho a gente tá com o mário o misael e o mione cara agora já começa a ficar extremamente alto nível extremamente alto olha isso gabriel gang host tá mandando demais velho tá mandando demais vamos dar uma olhada no outro time mione granger tá com a liderança velho mione joga pra caramba também o menino é bravo e o louco da shipment é que o respawn é zoado pra caramba né velho zoadaço esse respawn velho você é louco mano mas é isso que é massa né querendo ou não o trem virou uma bagunça virou uma bagunça esquisita 3v3 funciona muito bem nesse mapa inclusive quando lançou o modo 3v3 era nesse mapa entendeu mas cara liderança do time azul segue com o gang host mas está altamente disputado tá muito disputado moleque neutro tá também metendo louco e no time vermelho liderando tá o mione disputado com o misael mario games cara tá jogando demais o mario tá jogando demais vamos dar uma observada nele inclusive olha só o bicho já meteu uma car sem mira não é besta nem nada né car sem mira é deusa demais misael tá jogando de que? vamos dar uma olhada misael tá de car sem mira também galera começa a optar um pouco pela car sem mira agora nos últimos rounds porque realmente ela é uma arma muito forte muito forte e em quesito de 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 ads ela é a mais rápida que tem sabe quando você põe ela sem mira o ads dela fica insano então é uma coisa que você tem que prestar atenção justamente porque nesses últimos rounds as miras são liberadas você pode usar a mira que você quiser então se você tem mais conforto com a car sem mira vai de car sem mira e é isso aí saco no outro time Gabriel Genghold tomou a liderança vamos dar uma olhada no setup dele aqui o bicho tá com a mira padrão mesmo ah mentira ele tá com a mira variável zoom variável eu não sou muito fã dessa mira gosto muito mais da mira de sniper acho que ela funciona melhor mas né gosto é gosto é complicado se discutir Razer car sem mira moleque só tem car sem mira nesse trem mano os caras não são bestas velho eles estão tudo buscando o ads mais rápido que tem e o moleque neutro tá jogando de que? car com mira agora sim esse aqui tá com a mira padrão mira sniper essa mira é a minha preferida também acho que se eu fosse jogar eu deixaria a car sem mira pro último round ou se não nem pegaria nela sinceramente porque sei lá eu acho ela muito OP acho ela muito forte muito muito forte mas bora Mario Games 11 kills por enquanto ele tá nossa senhora tá perigoso tá na posição perigosa tá com 13 kills Mario Games e o Misael e o Mione estão com 21 e 22 ou seja Mario Games tem que dar uma embrasada violenta senão o negócio vai ficar feio lembrando que o último colocado de cada time vai ser o eliminado certo? o time azul tá um pouco mais equilibrado ele tá um pouco mais disputado a diferença de kill não tá tão alta assim o Gabriel segue na liderança mas o Razer tá vindo assim ó ó o bicho tá tá doido mano o bicho tá doido vamos dar uma olhada no Razer aqui car sem mira já meteu aquela variante do passe 1 linda essa variante linda demais e cara parece que a internet ficou normal parece que ficou normal deixa eu dar até uma olhada aqui rapidão tá normal tá normal tá tranquilo cara o time azul tá empatado todos os players empatados véi meu Deus do céu o último campeonato essa parte da da shipping também foi muito louca véi vamos dar uma olhadinha aqui por cima porque eu gostei muito dessa visãozinha aqui eu acho que vale a pena a gente abusar desse trem principalmente pra gente dar uma olhada nos respawns né respawn desse jogo é muito bizarro véi isso é louco mas cara time vermelho por enquanto tá com mais kills né na real tá bem disputado e mano eu não vi o placar eu não vi o placar tinha duas pessoas com o mesmo número de kills no time azul e no time vermelho eu nem vi mas parece que tinha também muito parecido ali as kills saca eu nem sei quem foi eliminado nem sei véi time azul foi assim ó meu Deus do céu foi muito disputado véi o Mario Games conseguiu dar uma embrasada fortíssima no final véi fala o placar aí pra mim que tá bugadaça aqui o meu véi a mesma pontuação véi cara como assim como é que não resolve isso aí mano tem que ser pelo KD quem ficou com o melhor KD foi o o Razer o Razer ficou com o KD de 1.09 e o Gang Roast ficou com o KD de 0.96 mano que isso véi ou cara essa partida foi monstra essa partida foi monstra time vermelho então o Mario Games ficou em último com 21 kills galera vocês jogaram demais da conta muito obrigado aí quem participou o que que acontece como a pontuação ficou igual a gente teve que decidir no KD e aí o KD do Razer ficou melhor que do Gang Roast então infelizmente o Gang Roast vai ser o eliminado e do time vermelho vai ser o Mario Games então é nóis valeu vocês jogaram demais da conta tamo junto então bora vamos começar a final agora final é padrão né speedball não tem outro mapa os caras adoram esse mapa eu também gosto pra caramba desse mapa cara apesar dos problemas técnicos parece que tá tudo certo agora com a internet peço perdão aí galera que tá assistindo o vídeo depois porque realmente não vai ficar legal a qualidade mas infelizmente né não tem o que fazer então cara time azul Razer moleque neutro time vermelho Misael e Mione Granger os caras tão mitando agora esquisito agora é a final querendo ou não é a partida mais disputada que tem cara essa partida agora ela é insana ela é insana é um 2v2 só que vence quem tá com a maior pontuação certo dos 4 players só um player que vai ser o vitorioso e cara a gente botou uma regra dessa vez que a gente baniu a car sem mira porque a car sem mira ela tem um ADS muito mais rápido do que a car normal saca a car com mira então a gente decidiu tirar a car sem mira justamente pra ficar um pouquinho mais justo no último campeonato tinha gente usando car sem mira na final eu acho que dá uma diferença e é isso aí a galera que optou por fazer essa essa escolha então eu acho que ficou bem justo ficou até da hora um esquema que eu acho muito favorável fazer nesse tipo de partida quando a gente tá jogando com a mesma sniper praticamente né aqui no caso não tem restrição pra jogar de car ou de a x50 por exemplo o que eu faria seria colocar uma classe com as duas entendeu porque um dos maiores problemas que você tem nesses mapas nesse tipo de partida é que você acaba a munição você não consegue carregar não dá tempo entendeu agora como é 2v2 eu acho que é um pouco mais tranquilo mas nas últimas partidas as últimas duas eu acho que fica um pouco complicado né mas cara é isso aí liderando o campeonato está o Razer menino que tava nervoso pra caramba nos últimos rounds parece que agora ele deu uma acalmada ele tá um pouco mais tranquilo e cara em segundo lugar tá disputado o moleque neutro e o Mione Granger vamos dar uma observada aqui no Mione Granger Mione Granger também joga pra caramba velho cê é louco o cara joga demais mano todos que chegaram agora na final jogam muito aqui tá o mais alto nível que tem sabe todos os caras com a mira impecável vamos dar uma observada aqui no Misael também do time vermelho que tá disputando por uma kill a posição com o time vermelho né mas na real agora não tem mais isso né agora é cada um por si então o Misael tá um pouco um pouco atrás porque como o Razer tá com 19 kills Misael tá com 10 tem que dar uma embrasada de leve aí querendo ou não a disputa maior tá sendo do Razer com o moleque neutro Razer disparado com 21 kills moleque neutro com 18 vamos ver se vai acontecer alguma reviravolta aqui de vez em quando rola umas doideiras olha isso moleque neutro embrasou pro 20 kills 21 kills moleque neutro tá empatado com o Razer mano o moleque neutro ele já deu umas 3 viradas nesse campeonato aqui ele virou assim do nada você tá de boa nem tá vendo ele pá o cara chega lá mata todo mundo inclusive agora tá extremamente disputado os dois tá basicamente os dois caçando kill no time vermelho os dois disputando kill e aí o lance é quem consegue roubar a kill do amiguinho infelizmente mas cara tá extremamente disputado eu não eu não faço ideia quem que vai ganhar isso aqui a disputa tá insana eu voto ou no Razer ou no moleque neutro porque querendo ou não eles estão com uma vantagem muito grande em relação ao Mione e ao Misael a diferença de kills agora já chegou a 10 por exemplo o Razer tá com 27 e o Misael tá com 18 cara tá insano isso aqui tá insano isso aqui meu Deus do céu olha vou falar um negócio pra vocês eu já tava assim com o Razer como favorito só por causa dessa semana dos sniper wars que a gente fez que o cara é simplesmente insano ele é insano ele ganhou tipo a maioria dos sniper wars saca então assim eu já tava com ele como favorito mas eu não tinha certeza agora nessa final mano o bicho tá pegando viu Razer com 31 aqui os disparou um pouco agora o neutro segue com 29 tá um pouco complicado aqui pro Misael e pro Mione justamente porque a diferença tá muito grande eu acho que o time azul querendo ou não ele ficou um pouco mais forte que o time vermelho por isso que tá dando essa diferença grande e aí o que complica no caso é que por exemplo pro Misael competir contra os outros dois caras do azul ficou complicado pro Mione também entendeu mas cara Razer o Razer o Razer disparou 37 kills ele tá com uma diferença de 7 kills pro moleque neutro 38 kills e a gente tá quase chegando perto do final agora são 75 kills mas cara ficou um momento extremamente disputado minha garganta não tá aguentando coronga vírus atacando ao vivo cara Razer esse cara é insano vamos dar uma observada nele esse cara é insano velho 40 kills o cara tá com 40 kills velho o cara fechou o campeonato com 47 kills mano 47 kills mano aqui o canzinha do neutro jogou demais cara não teve competição nessa final agora o cara disparou o cara arregaçou 42 kills eu li errado eu tinha lido 47 mas foi 42 o cara não sabe brincar velho o cara não sabe brincar velho gente vencedor então foi o Razer jogou demais da conta jogou demais 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 ele tá surtando cara o Razer jogou demais bateu um nervoso ali nos rounds mais pra trás um pouco mas depois deu uma acalmada todo mundo aqui jogou demais só de vocês terem chegado na final já é tipo assim outro nível saca outro nível todo mundo aqui joga pra caramba eu vou enviar o control shot pra ele kitzão do control shot gratuito e eu queria pedir pra quem tá assistindo pra dar uma força no nosso patrocinador que é o tablets e smartphones que é um site de tecnologia que sempre ajudou o canal aí desde o começo então só dá uma acessada lá nem precisa fazer nada só acessa de leve que é nóis e é isso aí galera muito obrigado aí a quem sintonizou também peço perdão pelo a complicação que a gente teve aí né com a internet infelizmente não tem como prever essas coisas principalmente com a internet da net não tem como mas é isso aí foi muito bom o campeonato gostei pra caramba espero que vocês tenham gostado também valeu galeras valeu e fui